É isso aí gente, a gente fala que o Nordeste também não chega aqui no Suzete, chega através da notícia do rio Piracicaba, com medo de peste na beira do rio, com medo de pamanha gostosa e tanta coisa, ver a ponta e peste e muitas coisas andar de barra, nossa infinidade, e logo de cara eu estou falando com quem minha gente? Boa tarde, aqui do Potiguar, direto de Natal do Rio Grande do Norte, parabéns, seu nome é para a gente, Manoel Barreto, rapaz, que legal, eu sou um cearense da Cabra da Peste, nós estamos radicados aqui na cidade de Osasco, nós estamos gravando o programa Agendão Turbo, com a Secretaria de Turismo lá, na cidade de Pauá e também em Fortaleza, aguenta Zé, a gente vai descrever mais ou menos com quem a gente trabalha, a doutora Patrícia Gomes, ela foi a ex, ex, a Secretaria de Turismo em Fortaleza, dá para entender, então nós estamos também com vários artistas que trabalham em parceria com a gente, Franca Guiá, Prontos Lopes, parabéns, grandes artistas, e fala para nós o que é que você faz de bom no meu querido Natal, que eu conheço muito da sua cidade, lá é a terra do sol, terra das rias com tapioca, vá conhecer lá nosso nordeste, principalmente Natal, terra das dunas, estamos lá, o turismo está muito forte, espero todos vocês aí do programa para conhecer nossa cidade do sol, Natal, bem-vindo, obrigado pela parceria, estamos juntos! E tem mais, tem mais, a gente vai falar o seguinte, os pontos que a TV Agendão já tem lá, um milhão e meio de visita, sabe quem? Os Cabra da Peste, da sua cidade! Eita, Cabra da Peste, tocou muito, está no Forró do Pote, lembra do Forró do Pote? É isso mesmo, né? Então, pessoal do Forró do Pote, nós estamos mandando esse clipão para vocês, né, daqui a pouco, para a TV Agendão, né, o programa Agendão Tudo, né, levando o turismo, levando nossos artistas, hoje nós estamos com um grupo variado, todo estilo musical, e para nós é muito importante, né, e nosso parceiro, nossos irmãos, né, e hoje nós divulgamos nove estados do nordeste, são cinquenta e seis milhões de amigos, parabéns, né, e quero mandar um abraço todo especial para o Domingos Neto, né, um Cabra da Peste, lá de Itaú, eu não sei o que é, mas o Brasil sabe quem ele é, gente boa, não é verdade? É verdade! Tudo truque, né? Tudo truque! Então, a gente, Domingos Neto, né, Patrícia Gomes, né, e essa habilidade de amigos que nós temos, nós vamos chegar logo, logo, em Natal, minha esposa teve um ano passado lá, lá no negócio do Careca, o Morro do Careca, o Morro do Careca, muito legal, e muitos portugueses da sua cidade, eu vou criar um contato seu, para a gente mandar esse DVD para vocês, já, já! Ok, muito obrigado aí pelo trabalho, pela parceria, encontre com a gente, lá de Natal, e bem-vindo aí, pelo trabalho muito bonito de vocês aí, divulgar o nosso Brasil e o nosso Nordeste. E o telefone para contato? 8499819877, 8499819847, 8499819847, 8499819848, 8499819848, Você tem Facebook? Manuel Barreto. É fácil, TV Agendão, TV Agendão, daqui a pouco você vai ver esse cara da festa. Fala para os nossos telespectadores, em outubro do Nordeste, para 56 milhões de amigos. Seu maminha, mais uma vez, meu irmão. Manuel Barreto, direto de Natal, aqui em Piracicaba, com o Agendão aqui, fazendo essa grande divulgação para vocês. E tem, só para a gente finalizar, desculpa, eu vou mandar um abraço para quem, a Renata de Abreu e a Patrícia de Abreu, que é o presidente do CTN de São Paulo. É, grande abraço do CTN, grande, 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 grande divulgador, grande parceria lá que eles fazem com o Nordeste, divulga o Nordeste lá. Rapaz, você está em visita aqui? É, visitando aqui, eu estou em Jaguariúma, não me vim aqui dar uma visita. Mas você tem que ir em São Paulo lá em CTN, a entrada é grátis. Ah, vamos lá, a próxima semana você vai lá. Só paga o estacionamento, tá bom? E tem mais. Não, galinha e caipira. E tem mais, nós gravamos, sabe quem lá, que você vai gostar, que eu vou mandar para você. Gaju e Cassani, os 31 anos agora do CTN, foi um sucesso. É isso aí, meus queridos animais, mais um amiguinho nosso, nós vamos mostrar mais esse ponto turístico aqui da nossa cidade, aqui da cidade. Fui, tchau, obrigado. Obrigado. É assim, cara.